Bom, aqui na questão 2, é uma questão muito típica de vestibular mesmo. Ela é uma questão que ele fala assim, o ácido acético não esquece que acético é etanóico. É o principal constituinte do vinagre, que é uma solução atuosa de 4 a 10% em massa de ácido acético. Ele foi obtido pela primeira vez por meio do etanol. Atenção, etanol, galera. Etanol. Olha aqui. O etanol, ele é um álcool que tem dois carbonos. Então, o ácido acético foi obtido pelo etanol. Nós vimos oxidação de álcool. E nós vimos que quando o álcool é primário, ól, ól primário, que ele oxida, ele dá álcool, que é aldeí, que é função de extremidade. Que oxida, ól, 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 ól. Aí vem, ó, daí a origem do seu nome, pois vinho azedo, vem do latim aceto, que significa vinagre. Considere uma amostra de vinagre cujo ácido acético é o principal constituinte. Podemos afirmar corretamente que o ácido acético é resultado da oxidação de um álcool primário. Por que primário? Porque esse carbono que a hidroxila está ligada é um carbono o quê? Primário. O etanol é um álcool primário, tá certo? Deu para entender a questão? Então você não pode deixar a garrafa de vinho aberta, porque o vinho vai azedar, vai virar ácido acético, por causa da oxidação do etanol que tem no vinho, certo? E aí Oatu É É É Obrigado.